Oi meninas e meninos, tudo bem? Vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz para a dona Benedita As comprinhas de farmácia, que é muito útil, não pode faltar na casa do idoso acamado Primeiro eu comprei esse aparelhozinho que eu não tinha aqui, para tirar a febre dela Que eu não tinha, então eu comprei, tem que ter isso aqui dentro de casa, não pode faltar Esse aqui foi baratinho, foi R$ 9,00 Comprei também, deixa eu ver, um inalador, um pressor, porque isso aí foi o que salvou Esse inalador ali, para ela tomar inalação, tá vendo? Não vou tirar porque vai demorar para embalá-lo Em torno de R$ 140,00 Ele é da Oron, que ele é usado nas clínicas e hospitais, ele é muito bom Comprei também da Oron, foi o monitor de pressão arterial também, não pode faltar na casa do idoso Não pode gente, de maneira nenhuma, tem que ter isso aqui De repente você tem necessidade de utilizar, essa aqui foi R$ 102,00 Eu encontrei numa farmácia de R$ 120,00, aí eu não comprei, aí liguei para outra farmácia Encontrei de R$ 102,00 e eu comprei já, tá vendo? Não pode faltar também, comprei Listerine zero álcool, porque o álcool é muito forte para ela Aí ela tem que fazer higiene bucal, tem que ter 100 álcool Esse aqui foi R$ 13,20, tá aqui o preço Comprei para ela também, esse Biogre C Comprei com espartine, espartato de arginina, 1 grama, com ácido ascóbico e zinco Ele foi R$ 18,00, uma vitamina C, que ela tem que tomar sempre, não é isso? Comprei também pomada de prevenção ao tratamento de assaduras Que foi R$ 14,00 Uso bastante durante o mês, tem que ter bastante Hoje é R$ 14,00, né? Já usei umas 4 pomadinhas Porque, estou deixando toda hora, estou trocando ela De 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, tem que passar uma pomadinha Olha só, tá vendo? Olha aqui as pomadas E podermos também, tem que ter na casa do idoso Tem que ter muito cuidado, muito, muito cuidado Comprei dermo, óleo cicatrizante Para feridez cara, não pode faltar Isso aqui, ó Uso bastante na dona Benedita Tá vendo, gente? É 2, 3 por mês Por quê? Porque precisa muito Porque se é acamado, você troca a fralda dela Você tem que ter isso aqui Esse aqui está em torno de R$ 11,00 R$ 11,00 Comprei para a dona Benedita Também não pode faltar na casa do idoso É o show inseto Repelente, ó Inseto Ele é loção hidratante, tá vendo? Isso aqui foi R$ 9,99 É 2 por mês que usa Porque tem outro já que eu abri Tem esse outro aqui, ó Lencinho umedecido Porque às vezes ela fica suada E a gente tem que usar o lencinho perfumado Esse aqui foi R$ 9,00 Muito algodão, minha gente Muito algodão, precisa Eu comprei um algodão muito caro Que depois eu olhei Um mês passado eu comprei mais em conta E esse mês eu comprei mais caro Quando eu olhei foi R$ 2,60 cada pacote Porque ele é da creme, ó R$ 2,60,00, ó Pacote Porque ele é da creme Ele é muito macio E eu comprei, ela merece Olha aqui esse pacote Né, tem mais por aí Tem Mata por aqui Olha aqui O que mais? Gente Esse daqui foi mais em conta Foi Esse aqui é da Smart Algodão hidrófilo Esse aqui foi de Foi de R$ 1,99 Os de hoje eu já abri Comprei 4 desse Esse pacote de algodão foi R$ 4,00 R$ 4,49 R$ 4,49 Também comprei Que precisa muito de gases Não pode faltar gases, gente É muita coisa que precisa Na casa do idoso acamado, olha Não pode faltar esses materiais Não pode, gente Não pode, de maneira nenhuma Se é conforto para o idoso O idoso de repente precisa você Tem que ter em mãos Impateriais Veja, caiu, chega Tem que ter também As máscaras Máscarazinha barata Deixa eu ver Deixa eu ver esse aqui Muito também tem que Comprar o Guardanapo Uso bastante o guardanapo Olha ali Isso aí é uma parte dos Materias que precisa Na casa do idoso É uma parte Isso aqui é por mês, olha E é pouco Porque na hora que ela está almoçando Não precisa Não é isso aqui porque Pelo menos é menos trabalho Você joga fora Não precisa lavar Isso que eu compro isso aqui É barato, é R$ 1,99 E mais caro Mas eu encontrei esse baratinho Também comprei essa troca noturna Foi R$ 24,00 Essa troca noturna É cara Mas vale a pena Muito caro Então eu uso em torno de 20 pacotes desse aqui por mês 20 a 22 pacotes Cada pacote desse tem quantas unidades? 7 unidades Então ela já vai usando 4 fraldas Hoje ainda estamos 3 horas Deixa eu ver o horário 4 horas da tarde Vou trocar ela Vai ser a quinta fralda Daqui a 4 horas Daqui umas 5 horas Troco outra 11 horas da noite Meia noite Então é quase um pacote Por dia Abro uma Agora Amanhã eu vou ter que abrir outra Porque é muito caro E é conforto pra ela Porque ela não se molha logo E ele É resistente E comprei também Além da noturna Eu compro também essa aqui A normal Pra ajudar né? A noturna Essa aqui azulada A normal é essa daqui Tudo bem em preço O lugar que eu compro mais barato Na promoção Então minha gente São esses materiais de emergência Que vocês tem que ter na casa do idoso O acamado Pra quando for na hora da precisão Não tá um corre-corre Tá faltando Ah, tá faltando Tá faltando E sai correndo Sai com a mão na cabeça E não sabe O que fazer Então é melhor prevenir do que remediar Então minha gente Só era isso que tinha que mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Beijo Tchau, tchau